Dê um joinha, dê um like e se inscreva no canal para poder trazer mais preces e orações para vocês, ok? Ative o sininho para receber as notificações. Minhas irmãs e irmãos, esta oração é muito poderosa. Faça se você realmente quer saber a verdade. Passe para mais pessoas que você possa ajudar. Antes de fazer a oração, fique em direção ao norte. À meia-noite, acenda uma vela preta em direção ao norte, um copo da água e uma vela branca para São Cipriano e uma vela azul para São Miguel e um incenso de arruda. Vamos à oração. Ó grande guerreiro de Deus, o Senhor é da vida. Nós criou a sua imagem e semelhança. Conceda aos anjos da verdade São Miguel, divino anjo da lei de Deus. E faça São Cipriano mexer nos quadrantes da terra, norte, sul, leste e oeste. E me revele somente a verdade de nome da pessoa amada. Para que eu possa confiar se esta pessoa fala realmente a verdade. São Cipriano e São Miguel, retira todo o véu que cobre o meu amado, nome da pessoa amada. Que, a partir de agora, seja totalmente transparente perante a mim. Diga seu nome. Para que eu não seja mais enganado perante a pessoa que eu deposito toda a confiança e todo o meu segredo. São Cipriano e o anjo do Senhor São Miguel, só vós pode ver o que meu amado, nome da pessoa amada. Faz agora, nesse momento, nada esconde de vós, por vós ser um espírito. Pois sabe que é entrar em desespero por ter alguma desconfiança na pessoa amada. Eu te peço, não me deixe ser enganada e muito ruim ter suspeitas do que algo está acontecendo e julgar sem ter provas. São Cipriano e o grande guerreiro do Senhor São Miguel, eu diga seu nome. Ando muito preocupada em saber a verdade e vivo diariamente em uma ansiedade constante que não permite eu dormir e me tira a paz e só vou dormir quando amanhece o dia. É muito frustrante viver assim, nessa desconfiança. Por isso, eu recorro ao Senhor São Cipriano e ao anjo São Miguel pelos seus poderes e a força e a luz que Deus te deu. Meu São Cipriano e meu santo anjo São Miguel, me ajuda, me ilumina, me dá conhecimento para não ser enganada. Eu preciso muito do Senhor, não me deixe eu ficar sempre andando num túnel escuro que não dá para ver a luz. Me tira estas trevas do meu caminho, não permita o mal andar do meu lado como tem andado toda essa vida. Eu sei que o Senhor São Cipriano em algum momento vai me tirar dessa escuridão e vou conseguir tudo isso quando o Senhor São Miguel estiver ao meu lado, à medida que eu diga seu nome. Vou depositando a minha fé nas orações e trabalhos. Eu pegarei mais confiança em seu poder. Eu sei que as mentiras são muito comuns ao ser humano e que o Senhor São Cipriano tem todos os seus conhecimentos para que possam me ajudar nessa luta diária e constante. O Senhor São Miguel sabe que é pior nessa vida ficar cego e nem saber para onde eu vou e sabendo que tem muitas pedras no caminho e poder tropeçar em algum momento para outro. São Cipriano, vós entende tudo e vai me mostrar a verdade do meu amor. Diga o nome da pessoa amada. Seja mostrado através do seu grande poder. O tempo deixo em suas mãos. Só tenho a certeza que vou saber tudo sobre ele. Nome da pessoa amada. Aí eu vou ver se ele, nome da pessoa amada. É digno do meu amor. São Miguel, grande guerreiro do Senhor, faça todas as coisas vir ao meu favor para que eu possa entender o propósito de estar nessa terra e cumprir tudo que Deus quer que eu faça de melhor para eu me elevar aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Amém.